o menor de idade pode ter conta no banco original com vocês aqui rafael andrade para se inscreva no canal ative o sininho marca receber todas as notificações deixe aquele super like e joinha que ajuda demais o canal caso de qualquer dúvida comente e temos também o whatsapp telegram instagram e temos outras formas aqui debaixo na descrição do vídeo vamos embora sem enrolação menor de idade não pode ter conta no banco original até o dia de hoje hoje dia 12 de maio 2022 você que é menor de idade vou tá deixando aqui nos cards aqui no vídeo é algumas opções de bancos e também vou tá deixando a playlist aí para você sobre o menor de idade que fala para vocês muitas coisas que vocês podem bancos que vocês podem aonde abrir conta essa coisa toda para quem tem rg para quem não tem rg menor de idade que tem rg pode abrir conta menor de idade que não tem rg também pode abrir conta descobri isso esses dias no modo online tá porque no modo físico e até o banco isso aí todo mundo já sabe que o menor de idade pode ter conta em banco mas é o banco original por enquanto não aceita menor de idade até o dia de hoje é porém vou tá deixando outros bancos aí que aceita menor de idade tá ok deixando a playlist completa aí de menor de idade é de banco e vou tá deixando também alguns vídeos aí igual do c6 bem que aceita menor de idade é o médios aceita menor de idade o banco inter aceita menor de idade o bradesco pelo next joy aceita menor de idade porém no bradesco seu pai tem que ter uma conta lá para poder fazer sua conta o c6 bem que é basicamente a mesma coisa tá ok é o único que no seu pai não precisa ter conta mas aí no caso tem que ter o rg é no banco inter e no médios também o não precisa do pai nem da mãe ter conta não é se você não tem rg ainda é bom então seu pai criar uma conta gratuita dentro do bradesco e ali pelo pelo aplicativo do bradesco e no next joy e criar uma conta para você que é menor de idade a partir do seu da sua certidão de nascimento tá ok bom aqui foi rafael andrade gratidão primeiramente a deus gratidão você tá vendo esse vídeo se inscreva no canal ative o sininho marco de todas as notificações deixe seu super like joinha que ajude mais canal descrição do vídeo vai ter provavelmente vou deixar um banco aí vou deixar médios aí para você se inscrever nela tá ok é e é isso galera é fiquem todos com deus eu fui